Não sinto falta nem de Espanha, nem de Portugal. As coisas são como são. Obviamente deixei muitos amigos, deixei um grande clube, deixei um clube que deu carinho, pessoas, amigos. Mas falta em si do próprio país, não, porque tudo o que eu tinha lá eu tenho aqui. Não vejo que tenha sido uma dificuldade para mim. Tem sido tudo muito intenso, interessante, tudo diferente, mas a minha adaptação tem sido bem e estou feliz. Vivi fora de casa desde os meus 11 anos, por isso eu não tenho esse problema de adaptação ao próprio país. Fui para a Inglaterra com os 18 anos, fui para a Madrid com os meus 25 anos, vim para a Turim com os meus 33 anos, por isso não é uma dificuldade para mim adaptar-me a um país diferente, a uma cultura diferente. Estou acostumado. Bom, o desempenho da equipa tem sido, na minha opinião, muito bom, muito positivo. Tanto na liga, na liga estamos em bativas, ainda não perdemos nenhum jogo. Temos tudo para ser campeões, ainda falta muito, mas temos uma vantagem boa e se continuarmos assim, não tenho dúvida que vamos ser campeões. Para mim é a liga mais difícil, uma liga com muita qualidade, não esperava que a liga italiana tivesse tanta qualidade. Fui uma conversa com o meu treinador, com o presidente também, e senti que era um momento de paragem para mim na seleção, porque era um país novo, uma cultura diferente. Tive uma mudança grande, a minha família, os meus filhos. Queria assentar um pouco, treinar, concentrar-me para poder começar bem no clube. Porque tínhamos também terminado o Mundial e depois, passado dois meses, estávamos outra vez na sessão, achei um pouco tudo muito rápido. Por isso, teve uma conversa com o treinador e ele percebeu a minha ideia, percebeu aquilo que eu queria fazer. Mas, obviamente, este ano é um conceito diferente. Como disse anteriormente, já estou acostumado à liga italiana, à cultura, à própria liga em si, e por isso, os próximos jogos espero dar um contributo à seleção, porque também sinto falta. É a minha casa e, por isso, quero ajudar Portugal a se qualificar para o Mundial.